Ontem aconteceu no Teatro Municipal Severino Cabral mais uma ação do Outubro Rosa, esse período anual voltado para o combate ao câncer de mama. Nossa equipe acompanhou um desfile com mulheres que lutaram e venceram o câncer. Objetivo? Estimular a autoestima dessas vitoriosas. Ter câncer não significa perder a vida. Com o lema Existe Vida Após o Câncer, o projeto Mulheres de Peito resolveu promover um desfile. A atividade tinha o intuito de mostrar a beleza, a autoestima e a história de superação de mulheres que enfrentaram ou enfrentam o câncer de mama. E agora eu gostaria de chamar ao palco Fanny Kelly, essa princesa linda que se encontra em tratamento e aí está linda, maravilhosa, a história de superação de vida e autoestima. Foi uma ideia dos voluntários para mostrar que as mulheres com câncer de mama têm cura, que superam as dificuldades do diagnóstico e estão aí para mostrar à sociedade que câncer tem 95% de chance de cura. O Teatro Municipal ficou rosa, repleto de pessoas que vestiam a cor da campanha Outubro Rosa. E em cima do palco, mulheres que superaram o câncer de mama desfilavam de cabeça erguida. Algumas delas passaram por uma mastectomia, cirurgia de retirada da mama, por conta da doença. Outras ainda estão em tratamento. Mas os problemas não fizeram com que elas desistissem de viver. Entre as mulheres que enfrentaram o câncer de mama estava a Ivone. Ela superou a doença há quatro anos, passando também por uma mastectomia. Essa foi a primeira vez que ela participou de um desfile e já estava com vontade de desfilar mais uma vez. Muito interessante, né? Para dar força a outras pessoas que estão precisando. Que pelo momento que eu passei, tem outras também que estão passando por isso e avante. Fanny também desfilou pela primeira vez no evento em alusão ao Outubro Rosa. Ela descobriu um tumor no mês de agosto e está no início de seu tratamento. Fanny é voluntária do projeto Mulheres de Peito e gostou da experiência. Eu sei que a falta de informação das pessoas ainda é muito grande, né? O medo, a questão do preconceito, que muita gente acha que câncer é contagioso e na verdade não é. Então, assim, é uma iniciativa muito importante, porque aí as pessoas ficam sabendo e ficam mais informadas sobre o assunto. Além do desfile, o público também assistiu a uma palestra com o psicólogo Rossandro Klinger. O evento, promovido pelas Mulheres de Peito, tinha o intuito de debater a prevenção e o apoio às mulheres que enfrentam o câncer de mama. O projeto surgiu há um ano para dar auxílio a mulheres de baixa renda que lutam contra a doença. O projeto Mulheres de Peito foi fundado na cidade de Coité, pelo padre Severino Firmino, há um ano, e está em Capina Grande desde o dia 20 de junho. E, por incrível que pareça, a filial superou a sede. Porque a gente vem tendo um apoio tanto de médicos, de clínicas, de profissionais, de artistas, de psicólogos, de advogados, um grupo, uma rede de pessoas que se uniram para rastrear mulheres com câncer de mama. Vamos lá!